O nosso projeto é a Central do Cidadão, porque é uma entrega que vai envolver todos os órgãos da Prefeitura. Este projeto servirá de pavimento para as entregas que virão. Consiste em uma transformação tecnológica e do relacionamento do cidadão com a Prefeitura de Porto Alegre. Com um canal único de entrada para as demandas do cidadão, novos canais de atendimento, acompanhamento em tempo real dos protocolos, avaliação de satisfação, é a Prefeitura de Porto Alegre ao lado do cidadão. Com este projeto, a Prefeitura de Porto Alegre ainda estará mais próxima do cidadão.